Uma notícia que interessa muito a quem perdeu um pouco o controle das contas de casa, especialmente nesse período da pandemia, que muita gente teve queda na renda, perdeu o emprego, está sem salário, está só com auxílio emergencial, não conseguiu auxílio emergencial, enfim, muita gente está apertado por conta da pandemia, está sem grana. Um decreto estadual, um novo decreto estadual, amplia para 45 dias o prazo que o nome do consumidor com a dívida em atraso seja negativado. Em Mato Grosso, o número de pessoas nessa situação subiu quase 8% em junho, se comparado com o mesmo período do ano passado. Conseguir crédito no comércio nessa pandemia não dá nada fácil, tem menos dinheiro circulando e muita gente perdeu o emprego. Pagar todas as contas e manter o nome limpo nos serviços de proteção ao crédito tem sido uma missão bem complicada. Nós chegamos no mês de abril a um pico de 1 milhão 244 mil matogrossenses endividados dentro do Estado. Porém, tivemos uma leve melhora nos meses ali de maio e junho, onde esse volume fez com que fechássemos o primeiro semestre com 1 milhão 204 mil inadimplentes. Comparando com o mesmo período do ano passado, com o fechamento do primeiro semestre do ano passado, são em torno de 95 mil pessoas, consumidores a mais, dentro dos bancos de dados que foram negativados. Somente no mês de junho, o número de inadimplentes em Mato Grosso cresceu quase 8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em relação à média nacional, esse número é muito maior, já que no mesmo período o número de inadimplentes no Brasil cresceu pouco mais de 0,5%. E alguns serviços considerados essenciais foram os principais responsáveis pelo endividamento dos matogrossenses. O setor que teve um volume maior de negativações foi justamente o setor de telecomunicações. Tivemos também o setor de energia, água, que foram os que mais aumentaram em termos de inadimplentes durante esse período. O comércio ficou mais estável, até porque teve a questão da quarentena, o fechamento, então não teve tanto um volume de vendas, então acabou gerando esse equilíbrio. E os bancos também tiveram um leve aumento. Agora, uma nova medida do governo do Estado pode ajudar a aliviar a situação de quem não está conseguindo botar as contas em dia. A novidade é um decreto que determina um prazo de 45 dias após o vencimento da dívida para que o nome do consumidor inadimplente seja negativado. Muitos consumidores perderam a sua renda, muitos consumidores diminuíram a sua renda, porque nós precisamos partir do princípio da boa fé. Então, os consumidores, na regra, eles pagam as suas faturas, o consumidor tem satisfação em estar com a vida financeira, com as dívidas em dia. Então, apenas aqueles que de fato não puderam fazer isso, mas o que a gente entende é que o devedor não esquece que ele é devedor, ele sabe que ele deve. Então, ele vai, ele precisa ter um respiro nesse período. Então, quando ele não é negativado, ele não é que ele vai deixar de pagar porque ele não será negativado. A dívida, ela existe, ele sabe que ele tem que honrar, mas é uma pressão a menos. E o PROCON alerta que ninguém pode ter o nome negativado sem antes receber uma notificação. A lei exige que essa negativação, ela aconteça após uma prévia notificação. Então, o consumidor, ele tem que ser informado que o nome dele estará sendo negativado. O que que a gente entende? Que os bancos de dados, que são os mantenedores SPC e Serasa, segundo uma súmula do STJ, compete a eles fazer essa notificação, essa informação. E por que que é importante notificar? Porque aí o consumidor, ele vai ter a oportunidade de quitar o débito, caso, de fato, ele ainda esteja devendo. Ou então, ele vai poder se manifestar e dizer, olha, esse débito não existe, ele já foi pago, apresentar o comprovante de pagamento. Para o superintendente da Câmara dos Dirigentes Logistas da Capital, o decreto não traz nenhuma novidade, já que desde abril, o SPC e o Serasa já haviam ampliado o tempo de carência para a negativação de consumidores. Na média, o empresário, os bancos, eles não negativam no dia seguinte que vence a dívida. Geralmente, esse prazo demora 15, demora 30, demora 45 dias para daí sim, ele ser negativado. Então, quando você pega esse prazo que o lojista já dá, mais o prazo que os birôs de crédito estão concedendo para que a informação fique oculta, ela chega a ultrapassar 60, 70, 80 dias para que essa pessoa seja de fato negativada ou que a informação dela fique disponível para ser consultada. Essa é uma medida em nível nacional. Com a lei estadual, a lei estadual fala o quê? 45 dias pós o vencimento da dívida. E você, como é que está a sua situação? Bom, pelo menos essa decisão do governo estadual vai aliviar um pouquinho a vida de quem está apertado nesse momento. Tomara que não seja o seu caso. Tomara que você esteja com as contas em dia. Mas se você estiver aí com dificuldade para pagar, está aí uma boa novidade. O governo do estado, ele ampliou para 45 dias o prazo para que as empresas possam negativar o nome do consumidor inadimplente.